Era a paraixão da minha adoração O mundo é emoção, na parra um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descansa minha alma, a calma tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço uma da avenção Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do lugar, vem pra me confundir Com o mar e com fechações Minha fé diminui Meio a se vencer Que creio em teu silêncio Viver a superfície Viver a superfície Minha fé Meio a se vencer Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço Que venço Acalma o meu coração 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 O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da missão Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração